agenda, vou repetir o meu bom dia, bom dia pessoal, bom dia bem gostoso para vocês, tá? Bom dia, bom dia, isso, ah, sem problemas, bom dia, vamos pegar a agenda no dia 30 do sete, vou estar repetindo, número um da agenda, atenção à festa Julina, bom dia, Clarinha, atenção à festa Julina, podem colocar entre parênteses a palavra online, né? Triste Pedro, tá com um olharzinho triste? Tá não, né meu filho? Então, atenção à festa Julina online, amanhã, vírgula, após o intervalo, né? Nosso intervalo é às nove horas, ok? Ponto, amanhã teremos aula normal até às nove horas, né? Ponto, número dois. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Vamos lá. Tarefa de casa. No módulo dois, vírgula. Ó, no módulo dois, coloquem antes dessa vírgula aí, no módulo dois de ciências, temos que saber qual é a disciplina, né? No módulo dois de ciências, aí agora pode botar vírgula. No módulo dois de ciências, vírgula. Páginas. No módulo dois de ciências, vírgula. Páginas. No módulo dois de ciências, vírgula. Páginas. 228, vírgula. 229. É uma experiência, tá, gente? Nós vamos ler aqui, vou explicar pra vocês estarem fazendo em casa. Tá, na página 228, 229. Vírgula. 241. E 242. Ponto. Vou repetir. Tarefa de casa. Dois pontos. No módulo dois de ciências, vírgula. Páginas. 228, vírgula. 229, vírgula. 241 e 242. Ponto. Número três. Começaremos no módulo três. Começaremos no módulo três. Número três da nossa agenda. Começaremos no módulo três. Vírgula. Segunda-feira, dia 03, 08, 20. Começaremos... Você vai me sentindo toda, tia? Toda? Só um minutinho. Não, número dois só. Número dois, tarefa de casa. No módulo dois de ciências, vírgula. Páginas. Dois, dois, oito, vírgula. Dois, dois, nove, vírgula. Dois, quatro, um e dois, quatro, dois. Ponto. Ok? Número três. Começaremos no módulo três, vírgula. Segunda-feira, dia 03, 08, 20. E aí, gente, você... Ponto. E coloquem o ciente. E aí, hoje, se vocês puderem, já se organizando, já deixem o módulo três aí, nesse localzinho onde vocês estão sentados, todos os dias. Ok? Tá bom? Bom, então, está aí a nossa agenda. Vamos abrir o nosso módulo de matemática? Vamos lá. Abrindo o módulo de matemática, na página... Já aparece o número três? Número... Começaremos... Começaremos no módulo três. Começaremos no módulo três, vírgula. Na segunda-feira, dia 03, 08, 20. Ok? Dia 03, 08, 20. Vamos abrir o nosso módulo de matemática, gente? Vamos lá? Vamos dar seguimento à nossa aula. Hoje, nós teríamos aula de... Normalmente, teríamos aula de português, geografia e arte. Todos esses três módulos já estão completos, né? Terminados para o segundo bimestre. Começaremos a utilizá-los novamente, mas no módulo três, a partir de segunda-feira. Ok? Todo mundo entendeu? Então, essas três aulas, português, geografia e arte, serão transformadas hoje em matemática e ciências. Ok, gente? Tá? Então, vamos lá. Abram o módulo de matemática de vocês na página 175. Nós fizemos ontem até a 174. Tá? E vamos fazer a 175. Eu gostaria que todos estivessem prestando bastante atenção, tá? Para não haver dúvidas. E se houver, vamos tirá-las. Quando eu puder começar, me avisem, ok? Estamos lidando com soma e subtração de frações. Vocês lembram que ontem a Tia Janete falou com vocês que na soma de frações, né? Soma e subtração de frações com denominadores iguais, repete o denominador e só faz a operação do numerador. Quando for soma, soma-se os dois numeradores. Quando for subtração, subtrai-se os dois numeradores. Ok, gente? Então, passamos também ontem para denominadores... Oi! Fale, gente. Pode falar. Fale, gente. Estou ouvindo e estou te vendo muito bem. Estou vendo e ouvindo vocês muito bem, tá, gente? Então, vamos lá? Vamos lá? Podemos começar, gente? Bom, vamos utilizar o quadro, tá? Deixa a Tia Janete ajeitar o ambiente aqui para podermos utilizar o quadro, ok? Todos estão conseguindo ver bem o quadro? A página é a 175, tá, gente? Fizemos até a 174 ontem. Vamos fazer a 175 hoje, ok? Dá para ver aqui onde estou com a mão, gente? Dá para ver aqui onde estou com a mão, gente? Página. Só para vocês saberem a página. 175, ok? Então, vamos lá. O número 2. Arnaldo participou de um rali com percurso total... Estou te vendo. Não, eu vou explicar. Eu estou fora da tela. Estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Tá? Arnaldo participou de um rali com percurso total de 240 quilômetros. No primeiro dia, ele percorreu 3 oitavos. Ó, 3 oitavos. Ninguém vai copiar agora, não, tá? 3 oitavos do trajeto. No segundo dia, ele percorreu mais um terço. Ó, mais um terço. Tá? E o restante no terceiro dia. Então, nós ainda não sabemos qual foi o restante do percurso. Sabemos? Não sabemos, né? Nós sabemos aí nos dois primeiros dias. 3 oitavos e 1 terço. Vamos desenvolver essa fração? Para podermos descobrir qual é a fração do terceiro dia. Ok? O que eu tenho que fazer aqui, gente? Quem se lembra? A boa é de botar esses dois denominadores lá em cima. Ó, vou pegar os meus dois denominadores, ó. Para encontrar o meu novo denominador. Lembram? Primeira pergunta. Ó, após pegar os dois denominadores da fração, né? Após pegar os dois denominadores e trazê-los para cá, o que eu vou fazer? Vou perguntar. Eu tenho do lado de cá, aqui é o meu lugarzinho da tabuada, né? Eu tenho do lado de cá algum número par? Sim. Qual? Oito? Então, qual é o primeiro número par que eu coloco do lado de cá da tabuada? Oito. Qual é o primeiro número par que eu coloco aqui? Dois. Dois. Que é subindo escada. Então, é o dois. Tá? Então, como o três não está na minha tabuada de dois, eu repito o meu três aqui, ó. Duas vezes quanto me deu oito? Quatro. Quatro. Continuo tendo um número par aqui, gente? Sim. Sim. Eu boto do lado de cá da tabuada? Dois. 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 Aí, três não está na minha tabuada de dois. Eu repito ele aqui, ó. Toda vez que o meu número do lado de cá não estiver na minha tabuada... Oi. 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 Não entendi. E o meu é por causa da chuva, tá? Oi? De travar muito aqui é por causa da chuva, tá? Ok, meu amor. Ok. De travar muito aqui... Não estou conseguindo te entender. Você está picotando. Por causa da chuva. Tá, meu amor. Eu entendi. Toda vez que o meu número do lado de cá não estiver na minha tabuada, eu repito. Então, duas vezes quanto me deu quatro? Quatro. Dois vezes dois. Dois. Dois vezes dois. Continuo com o número para aqui, não continuo? Repito esse aqui que está fora da minha tabuada de dois. Continuo colocando dois aqui. Por que, Tia Janete, você está sempre colocando dois? Enquanto eu tiver número para aqui, eu vou repetindo o meu número dois. Ok? Ok. Duas vezes quanto me deu dois? Um. Um. Toda vez que eu encontrar o número um aqui, eu encerro aqui. Então, nessa coluna aqui não tem mais nada para resolver. Vou passar para essa de cá. Não tenho mais nenhum número na tabuada de dois. Deixo dois lá no canto. Qual é a tabuada depois do dois? Três. 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 Está na tabuada de três? Sim. Então, coloco o meu três aqui. Três vezes quanto me dá três? Um. Então, coloco o meu um aqui e fechou. Agora eu vou encontrar o meu novo denominador. Mas como, Tia Janete? Eu vou multiplicar cada número um pelo outro, tá? Duas vezes dois. Quanto é? Quatro. Quatro. Quatro vezes dois. Oito. Oito. Oito vezes três. O Tia. Vinte e quatro. Oi. Vinte e quatro. Pode falar. O que você está fazendo? É no terceiro dia esse daí que você está fazendo agora ou não é mesmo nos dois primeiros dias? Não. Estou fazendo a letra A. Mas não é para ninguém copiar agora não, tá, meu amor? É para prestar atenção, ok? Eu tenho. Eu tenho. Ó. Quem é o meu novo denominador? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou pegar o primeiro trato de fração. Vou trazer para cá. Vou pegar o sinal da minha. Oi, gente. Fala. Pode falar. Pode falar. O que é que tem no terceiro dia? O que é que tem no terceiro dia? Não, meu amor. O que é que está escrito no terceiro dia? Entendo onde está escrito no terceiro dia. Tá? Tem que copiar esse negócio aqui. Não, eu vou copiar agora. Esse negócio aí de ver. Ninguém vai copiar nada agora, ok? Tá? Vai prestar atenção somente aqui. Peguei o meu primeiro traço da primeira fração, botei aqui. Botei o sinal de mais, que é a minha operação. Peguei o segundo traço da minha fração, botei aqui. E vou colocar um traço para o resultado da minha operação. Meu novo denominador vinte e quatro virá para cá. Em todos os traços de fração, até o resultado. Ok, gente? Até aí, tudo bem? Sim. Agora eu vou pegar o meu novo denominador e vou dividir... E vou dividir pelo meu antigo primeiro denominador. Quem é vinte e quatro dividido por oito? Três. Vou botar aqui, acima do meu primeiro numerador. Quem é vinte e quatro dividido por três? Vinte e quatro. Oito. Vou botar acima do meu segundo numerador. Agora eu multiplico um pelo outro. Quem é três vezes três? Nove. Nove. É o meu primeiro novo numerador. Quem é oito vezes um? Oito. É o segundo numerador. Então, essa fração não existe mais. Agora é essa daqui. Repetir o denominador novo aqui. Quem é nove mais oito? Dezessete. 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 Então, gente, agora eu encontrei a minha fração correspondente ao primeiro, nos dois primeiros dias, tá? Ao primeiro e ao segundo dia. Então, esse cálculo aqui, vocês vão colocar na letra A. Só que ali tem uma pergunta, na letra A. Qual fração pode representar o que foi percorrido nos dois primeiros dias? Foi percorrido. Olha, gente, se vocês acharem que não dá pra botar o cálculo aí no módulo, peguem uma folhinha de rascunho, façam no rascunho, indicando a página, depois colem aí no livro. Não há problema algum, ok? Foi percorrido. Dezessete e vinte e quatro avos, nos dois primeiros dias. Ok, gente? Sim. Ok, vamos lá. Temos que partir. Já achamos a primeira fração desses dois dias. Vamos trabalhar com ela, né? Temos mais um dia aí, que é o terceiro dia. Vamos trabalhar agora o terceiro dia, que nós não sabemos. Estou aguardando vocês copiarem, só não pode demorar muito, ok? Quando eu puder... Tio, já copiou? Confere direitinho. Quando eu puder apagar, me avise, hein? Já pode apagar, tia. Não, tia, não apaga não. Calma, gente. Calma, calma, calma. Vamos lá, muita calma. 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 vamos trabalhar com uma continha de menos nas frações. Eu tenho um dia para trabalhar, um dia quer dizer o terceiro dia, tá, gente? Temos que trabalhar um dia com essa fração aqui, ó. Vamos trabalhar um, que é a parte inteira, menos 17 e 24 avos. Olha, lembra que ontem eu expliquei a vocês, quando não tem o denominador, tem só a parte inteira, nós colocamos um, vocês lembram disso? Posso apagar agora, gente? Pode apagar, pode apagar. Então, prestem atenção, falta um dia, né, para calcularmos, não é isso? Falta um dia para podermos calcular. Então, vamos fazer o cálculo, já encontramos essa fração 17 e 24 avos. Vamos trabalhar esse um dia que falta, um dia que falta com 17 e 24 avos. O que é que eu faço aqui? Isso aqui é uma parte inteira, menos 17 e 24 avos. O que eu coloco aqui? Embaixo do 1. Coloco o número 1, isso mesmo. Bota o traço da fração. Tá, agora eu posso fazer, né, gente? Vamos lá. Prestem bastante atenção. Eu sei que vocês estão com maior atenção aí. Ó, 1 e 24. O meu 1 já está encerrado, né? Já tenho ele aqui. 24 está na tabuada de 2, gente? Ele é par, né? Sim. Então, eu boto 2 aqui. 2 vezes quanto me deu 24? 2 vezes 12. Boto 12 aqui. 12 continua sendo par. Quem eu boto aqui? 2. 2. 2. 2. Boto 2 aqui. 2 vezes quanto me dá 12? 2 vezes 6. Boto 6 aqui. Continua sendo par. Vou continuar colocando 2. 2 vezes quanto me dá 6? 2. 2 vezes 3. Isso. 3 está na tabuada de 2, gente? Não. Não. Então, o que que eu faço? Eu deixo a tabuada de 2 lá no canto, né? E passo pra que tabuada? 3 está na tabuada de 3? Sim. Então, eu vou e coloco 3 aqui. 3 vezes quanto me dá 3? 1. 3 vezes 1. Bota aqui. Encerrou. Agora, eu tenho que encontrar o meu novo denominador. Lembra? Ó, esse vezes esse, o resultado vezes esse, o resultado vezes esse, ok? 2 vezes 2. 2 vezes 2. 4. 2 vezes 2. 4. 4. 4 vezes 2. 8. 8. 8 vezes 3. 2. 4. 4. 24. 24 é o meu novo denominador, ok? Novo denominador. Ok, gente? Achei o meu novo denominador 24 Então, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar, vou trazer essa fração aqui mais pra baixo Aqui, ó, tá? Pra ficar direitinho Ó, pra vocês poderem entender melhor Vou colocar o meu 1, que eu coloquei aqui embaixo, ó Aqui, agora vamos resolver Se o meu novo denominador é 24 Eu vou pegar o primeiro traço de fração, vou colocar aqui Vou pegar o meu sinal da minha operação menos, vou botar aqui Vou pegar o traço da segunda fração e colocar aqui Vou dar o igual É lógico que uma fração menos a outra vai me dar um resultado Outro traço de fração O meu novo denominador é 24 Eu coloco aqui Até aí tudo bem, gente? 24 dividido por 1 Quanto dá? 24 dividido por 1 Eu tenho 24 24 Isso mesmo, 24 24 dividido por 24 1 Isso mesmo Quem é 24 vezes 1? 24 24 24 24 Quem é 1 vezes 17? 17 Isso Quem é 24 menos 17? 7 17 mais quanto? Isso 17 mais 7 me dá 24 Então tá aqui, ó A minha fração do terceiro dia Né? Foi percorrido no terceiro dia Essa é a resposta Foi percorrido Foi percorrido No terceiro dia 724 avos Ok? Vamos lá 724 avos do percurso Agora a gente já tem os três dias Nos dois primeiros 17 e 24 Se vocês perceberem 17 e 24 no primeiro Com mais 7 e 24 no segundo Dá um percurso inteiro 24 e 24 avos Ó 17 no primeiro 17 e 24 Mais 7 e 24 Aqui, ó Vou repetir meu denominador Porque eles são iguais 17 mais 7 24 Meu percurso total foi 24 e 24 avos Ok, gente? Quando eu puder apagar Me avise, ok? Vamos para a letra B Assim que eu puder Me avise, ok? E aí, gente? Podemos? Gente? Sim Então vamos lá Tia, não apaga a resposta não Oi? Fala, gente Posso apagar aqui? Tia, não apaga a resposta não Me ouviu? Tá Vou apagar a resposta não Tia, que horas a aula termina hoje? Oi? Tia Que horas a aula termina hoje? Que horas a aula termina hoje, gente? 11 e 10 11 e 10 11 e 10 Toda quinta-feira é 11 e 10 Oi, Tia Oi Tem alguém com problema Pode falar Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo Muito bem Então A Letra B Quantos quilômetros foram percorridos em cada dia? Gente, vocês lembram do número 240 quilômetros lá em cima, no enunciado? Lembram? Sim Lembram da primeira fração? Vocês lembram da primeira fração? Qual é a primeira fração no enunciado? Três oitavos Três oitavos de 240, que é a quantidade do quilômetro Ó Multiplica E o resultado? Divide Divide Quem é três vezes 240? Ó Três vezes o zero Quanto é que me dá? Zero Três vezes quatro? Doze Segura um Três vezes dois? Seis Vai ser um que segurou Sete Não é isso? Vou repetir o meu denominador aqui Oi 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 Eu não tô respondendo muito por causa que vai travar muito aqui, entendeu? Não é problema não, meu amor O importante é que você esteja prestando atenção, ok? Então agora eu tenho Ok, obrigada Eu tenho 720 dividido por 8 Vamos lá no nosso rascunho 720 dividido por 8 Na tabuada de 8 Eu multiplico o 8 Por qual número vai me dar 72? Nove 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 vezes oito 72, né? Pra chegar em 72 Nada Nada Baixei o zero aqui, ó Não posso dividir zero por 8 Coloco um zero aqui Fechei aqui Ok? Então, sete Vou diminuir ali pra poder colocar ali pra vocês entenderem Peraí É igual a 90 Mas aqui é 90 quilômetros, tá, gente? Ó Botem o KM aqui do lado 90 quilômetros Então eu já sei que no primeiro dia foi percorrido 90 quilômetros, ok? No segundo dia Qual foi a segunda fração? Um terço Um terço Então eu vou apagar essa resposta aqui embaixo Pra continuar o cálculo aqui, ó Tá difícil, gente? E aí, gente? Essa E é B? Essa agora que eu vou fazer é a B, ok? B Vamos lá pra B Essa daí é cor, então Mas aqui já é a B É o que eu tô fazendo agora É, estou fazendo a B Que tem os três cálculos Primeiro, segundo e terceiro dia A segunda fração, né? Um terço A primeira fração, três oitavos A segunda, um terço Um terço de... Como assim, tia? Como assim? Você tá comente? Eu tô no número dois Na letra B Na letra B Ok? Na... Quantos quilômetros foi percorrido? Isso, isso mesmo Isso mesmo Ah, tá Então já sei agora Quantos quilômetros foi percorrido No primeiro dia Agora eu vou saber o segundo dia Um terço de 240 Ok? A mesma coisa, ó Multiplica E o resultado Divide Quem é uma vezes 240? Gente, quanto é uma vezes 240? 240 240 É o meu denominador Quem é 240 dividido por 3? Vou baixar 24 3 vezes quanto me dá 24? 8 3 vezes 8, 24 Pra chegar a 24, nada Ó Não posso dividir 0 por 3 Boto um 0 aqui Fechei a conta Agora eu já sei Que no segundo dia Eu percorri 80 quilômetros Não é isso? E no terceiro dia, gente? Vamos ver quem vai me dizer A fração do terceiro dia 7,24 avos 7,24 avos Calculem Vou dar um minuto Vamos lá 7,24 avos De 240 Tia, faz uma linha Aí ele escreve isso Onde? Na letra B Faz uma linha Aí escreve Se essa continha É agora que você fez Isso Isso Então, gente Agora nós vamos trabalhar Com 7,24 avos Que foi a terceira fração Que nós encontramos Lembram aí No terceiro dia Que nós encontramos 7,24 avos Então, 7,24 avos De 240 Vou multiplicar 7 Ó Vezes 240 E o resultado Vou dividir por 24 E o 680 Vamos ver se dá Ó Isso Isso mesmo 240 Vezes 7 7 vezes 0 0 7 vezes 4 28 Subiu 2 7 vezes 2 14 Com 2 16 1680 Ok? E vou repetir O meu denominador 24 Deixa eu fazer um 4 direitinho Aqui pra vocês entenderem Agora Eu vou dividir O meu 1680 Por 24 Tia, eu não tô vendo Seu quadro Tá tudo embaçado É aí no seu instrumento Nem mais algo Ninguém tá vendo direitinho Tá embaçado Pra todo mundo Eu tô embaçado também Eu também E agora? Tia, você tá travando muito Ou seja Gente, olha O meu aparelho aqui Tá direitinho Tá travando muito Aqui A minha internet Tá funcionando direitinho Aqui Ok? Posso apagar Essa parte de cima Aqui? Voltou Pra fazer lá em cima O restante? Tá dando pra vocês Verem ali agora, gente? O meu voltou Dá pra ver aqui Já? Voltou Sim Vamos lá Vou fazer essa conta aqui Dá pra ver aqui Onde tá a minha mão? Sim Sim Então vou fazer aqui 1680 Dividido Por 24 Vou baixar aqui 168 Eu já fui lá Na minha tabelinha Da tabuada de 24 E achei Não dá pra fazer No retóngulo, tia Meu amor No início da aula Tia Janete falou Se vocês quisessem Pegar uma folha De papel De caderno De rascunho Pra fazer na folhinha Que podia Ok? 7 7 vezes 4 28 Pra chegar em 28 Quanto falta? Segura 2 Aí do 28 7 Vezes 2 14 Com esses 2 Que vocês estão segurando 16 Pra chegar em 16 Baixei o zero Aqui, ó Zero Eu não posso Dividir por 24 Eu coloco um zero Aqui E fecho Minha conta Então eu sei Que no meu Terceiro dia Ó O meu percurso Foi 70 quilômetros Aqui foi 80 E aqui Foi 70 Não esqueçam De colocar O Km De quilômetro Ok, gente? Vamos lá Mostrar pra cima Ou pra baixo? Pra cima Pra cima Assim? Então vamos lá Quando eu puder Colocar um pouco Mais pra baixo Me avisa, tá? Tia, pode colocar Melhorou? Tia, você pode levantar? Gente, vocês pediram Pra baixar Agora eu tô Aqui, ó Olha, quem terminar Essa letra aí A letra B Do número 2 E quiser fazer A número 3 Pode fazer 3 quintos De 10 mil Ok? Vamos lá, gente Vamos lá Posso apagar, gente? Não, tia Eu perdi Isso Minha internet Caiu Não Vamos lá Estou aguardando Já tem alguém Fazendo o número 3, gente A letra A Eu Ok Gente, vou apagar A parte de cima Da letra B, hein? Ok? Pode apagar Esse um terço Aqui também Posso apagar? Onde estão Meus alunos? Pode Pode Então, vamos lá No número 3 Certo reservatório Com capacidade Para 10 mil litros Continha água Até 3 quintos De sua capacidade Gente 3 quintos Dá pra ver ali, gente? Onde eu escrevi? 3 quintos? Não, dá pra eu Cusar Dá Os dois Deixar E gravar As coisas Não, pra mim Dá pra ver Vou fazer com o vermelho Pra ficar melhor Vê se fica melhor Melhorou? Melhorou? Tia, você pode baixar um pouco Quatro? Sim Cuidado Tia, não dá pra ver agora Não, é porque o colega pediu pra baixar Então agora tem que aguardar, gente O colega pediu Já pode levantar agora Ele falou que já pode levantar Tá, já apaguei aqui É porque a gente também tem que aguardar o colega que tá copiando, né? Isso Todos estão conseguindo ver aqui? 3 quintos de 10 mil? Gente, quem é 3? Quem é 3 vezes 10 mil? 30 mil? 30 mil Muito bem 30 mil Vou pegar o meu denominador E vou trazer pra cá 5 Quem é 30 mil dividido por 5? 6 mil Isso mesmo 30 mil Dividido por 5 30 dividido por 5 Me dá 6 6 vezes 5 30 Pra chegar em 30 Nada Baixei esse 0 aqui 0 não posso dividir por 5 Coloco o primeiro 0 aqui Tem que copiar no retângulo? Tia Gente Olha, a tia Janete falou Que se não desse para copiar no retângulo Poderiam copiar em uma folha de rascunho Ok? Mas isso aí que você tá fazendo Tem que copiar no retângulo? Se der pra você copiar no retângulo Todos os cálculos É dentro do retângulo Ok? É dentro do retângulo Ok? Gente, você tá fazendo? Ó Ó Tá, obrigada 3 vezes 5 30 Pra chegar em 30 Nada Nada Baixei o 0 0 Não posso dividir por 5 Botei o 0 aqui Vou baixar o seguinte Aqui do ladinho Ó Continuo não podendo dividir Coloco o outro 0 aqui Ó Baixei o seguinte Continuo sem poder dividir Boto o 0 aqui E fecho minha conta Então qual é o resultado? 6 mil 6 mil 6 mil 6 mil Que nós estamos falando Em litro de água Né, gente? Então a pergunta é Quantos litros de água Havia nesse reservatório? Havia? Havia? Seu, onde que eu preciso Essa resposta? Dentro do retângulo 6 mil litros De água Ok? Vamos lá Quando a tia puder apagar Avizem Pra quem souber fazer A letra B Foram retirados 9,50 avos Da água Que estava nesse Reservatório Que fração Pode representar A quantidade De água Restante? Agora eu quero saber Essa letra B Está ligada A letra A Ao enunciar Lá não fala Em 3 quintos De 10 mil litros? Não fala? 3 quintos De 10 mil Então agora Nós vamos fazer Eu tenho que apagar O quadro Mas só posso apagar Depois que vocês Disserem Então só posso apagar Depois que vocês Disserem Que posso apagar 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 Ok 3 quintos De 10 mil É o que estava Aqui E aqui A solução Da conta Ok Gente Botou lá Vou trabalhar Agora com Duas frações Qual é A fração Que está No enunciado Da questão 3 Gente Cadê vocês? Qual é A fração Que está No enunciado Da questão 3 Quem sabe Me dizer Oi? 3 quintos Isso mesmo 3 quintos 3 quintos Ok Agora no enunciado Da questão B Qual é A fração Que eu tenho? 9 e 50 avos 9 e 50 avos 9 e 50 avos 3 quintos E 9 e 50 avos O que é Que eu vou fazer Ali agora Digam pra mim Tá boa E sobe O denominador Eu vou ter que procurar O que, gente? Quando meus denominadores São diferentes O que é Que eu tenho que dizer, gente? Ó O que eu tenho que fazer, gente? Vamos ver aí, gente 3 quintos Menos 9 e 50 avos O que eu tenho que fazer? Achar seu novo denominador Vai achar o novo denominador Vamos lá Tentar calcular o novo denominador Vou deixar vocês tentando calcular, gente Porque se eu colocar todo o cálculo ali no quadro Vocês não vão me dizer se tem dúvida Ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Procurar o novo denominador Isso 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 mesmo Novo denominador Vamos lá Procurar Preste atenção Pra eu encontrar O meu novo denominador Não, é esse piloto aqui não Deixa eu pegar o outro piloto É esse aqui Eu vou pegar 5 E vou pegar 50 Ok? Eu tenho aqui Um número Que é par Não tenho? Hein? Não tenho ali um número que é par Esse aqui está na tabuada de 2? Não Não? Não Estou aguardando Não Vamos lá, gente Estou aguardando Está ou não? Não, não Não, né? Porque 5 não pode estar na tabuada de 2 Mas o 50 está Então eu vou botar aqui o 2 Vou repetir meu 5 Porque ele não está na tabuada de 2 Quem é 50 dividido por 2? 2 vezes quanto me dá 50? Quem é metade de 50? Dividir por 2 não é metade? 25 25 Tem o número para aqui ainda? Não Não? Não? Então eu vou colocar a tabuada de 2 no canto Tem número da tabuada de 3 aqui? Resultados? Eles dois estão na tabuada de 3? Não Estão na tabuada de 4? Não Isso é uma tabuada de 5? Sim Sim Então eu vou colocar minha tabuada de 5 aqui 5 vezes quanto me dá 5? 1 1 1 Fechou aqui 5 vezes quanto me dá 25? 25 5 vezes 5 5 vezes 5 Muito bem Continuo com a tabuada de 5 aqui? Sim Sim 5 vezes quanto me dá 5? 1 Fechou aqui Agora eu vou encontrar o meu novo denominador Esse vezes esse e o resultado vezes esse Ok? Quem é 2 vezes 5? 10 Quem é 10 vezes 5? 50 Vai dar 50 Então 50 será o meu novo denominador Vamos lá Se 50 é meu novo denominador Eu vou pegar esse primeiro traço O segundo e o sinal E colocar aqui E o resultado Vou pegar o meu novo denominador E vou colocar abaixo do traço da fração Lembram disso? Depois que eu encontro o meu novo denominador Eu pego o meu novo denominador e coloco aqui Embaixo do mesmo traço Do primeiro traço Embaixo do segundo E embaixo do resultado Ok? Quem é 50 dividido por 5? 10 10 10 Quem é 50 dividido por 50? 1 1 Quem é 10 vezes 30? 10 vezes 30 Vezes 3? 30 Quem é 1 vezes 9? 9 Quem é 30 menos 9? Vamos ver quem acha aí 30 29 30 menos 9? 29 21 Não 21 21 Está aí o resultado Da minha operação Ok? E aí ele diz assim Ah, não há pergunta Só diz assim A quantidade de água restante A fração Ó a resposta A fração 21,50 avos A fração 21,50 avos Está aí Não é difícil Só tem que ter atenção Né, gente? Ok? Vou dar um minutinho O que você fez aí? Ah O que você fez aí? Essa quantidade de 2 vezes Aqui? 2 vezes 5 Não tem problema O importante é que depois Você coloque junto aí Na página do módulo Ok? Vamos fazer uma pequena pausa Para o intervalo 9 e 12 Todo mundo de volta Ok? 9 e 12 Vamos lá, gente? Ok 9 e 12 Vamos lá Ok? 9 e 12 Por favor, não atrasem, tá? 10 e 12 Então, vamos lá.